Música Eu amo as noites solitárias, triste Sozinho canto na deserta roda Com a saudade que comigo existe E me chora triste a tua vida lua Essa viola que me trai de bruxa E me criança por desesperar E me saudade um coração que chora Se que foi embora e já volta mais Parece ser o meu desespero passado Só a seu lado e triste a canção de dor Jorava então coração feliz Naquela batida do meu pão de amor Oh meu amor, enxugue-se ao cão Não chore tanto a quem não está Deixar o passado já sem recém Eu juro que em casa só por vir e amar Muito bem gente, bons aplausos de vocês, mais uma dupla se apresentando nesta noite, né?